Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Olha o cara tirando foto de mim, vamos tirar foto que... Nossa, que cotovelada braba, morre Galera, é o seguinte, estamos aqui para mostrar para vocês o DLC de Natal O primeiro vídeo é sobre as coisas novas DLC de Natal E eu vou mostrar para vocês as duas novas armas, galera, que é a mina de proximidade e a rocket launcher Teleguiada galera, yeah, vamos então falar aqui com o nosso amigo, ver armas Para ver armas, meu Deus, ó, 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 ó Yeah, lança-mísseis teleguiado, ah não, vamos lá, me dá tudo Só dá para carregar 10, caraca, bolado esse lança-mísseis aqui Pintura aqui, deixa eu ver Hum, essa de platina aqui está irada, vai ser de platina E aqui em cima, mina de proximidade, será, galera, será que essa mina aqui vai ganhar o status... A gente tem esse aqui também que é bolado, vai ser que eu já tenho É, será que a gente vai ganhar essa questão de... Vai ganhar o status tão bom quanto o C4, porque o C4 é foda, né, cara Agora, a minha pergunta é, se você jogar em cima de alguém isso Ela já explode automático? Vamos ver, vamos ver, esses caras estão ali, deixa eu ver aqui, ó Ó, a mina de proximidade, vou jogar, vou jogar ali Não, tá vendo, não... Eu acho que ela tem que ativar, você viu que fez um barulhinho, sério, correto Bom, vamos fazer a brincadeira aqui, então Ó, a polícia já está aqui atrás de mim Me dá a minha... Yeah, lança-mísseis teleguiado, yeah Olha isso, ó, eu estou mirando para cá, mas o carro está ali, ó, vamos ver Caraca, que foda, malandro Eu posso trocar, se eu quiser? É assim, ela não é uma mira ultra teleguiada, mas é o que faz sentido, na verdade Que ela marca alguma coisa e ela fica ali, entendeu? Então o objetivo é você conseguir marcar direito Pô, para matar helicóptero, isso é que é uma vida Ó, ó, o carro ali Ó, eu vou tentar, eu vou tentar usar a mina de proximidade Caramba Ó, a gente tem que tomar cuidado com as minhas de proximidade aqui Olha lá, explodiu Yeah Vamos ver aquele ali, vamos ver Ó, ele se aproximando ali, vem, PM, vem Calma aí, calma aí, vou usar a mina de proximidade ali, ó, bota ali Botei ali, vamos ver Explodiu do outro lado já lá Caraca, irada a mina de proximidade, hein Mas eu quero helicóptero, cadê? Ó, olha o helicóptero, olha o helicóptero, ó, ó, ó Vai, mira, mira, mira Caraca, irada, hein Não, isso aqui é para matar helicóptero, isso se tornou a melhor arma, cara Que isso Vamos fazer a primeira pessoa ir para aí Mata Mata Ah, não Se defende aqui, Michael Ai, morri Bom, vamos de novo Eu vou ressuscitar ali, eu uso mais Cara, muito, aí Agora sim, agora sim Foram duas armas lançadas e as duas muito boas Certo? As duas muito boas Que vai, vão ter usos efetivos dentro do jogo Essa rocket aqui Não, e eu acho que essa rocket aqui nem substitui a outra não, entendeu? Porque ela, ela não tem a mira rápida Mas ela tem a mira muito mais precisa Então as duas vão continuar sendo úteis Deixa eu pegar aqui, ó Vamos Ó, eu vou tentar mirar nesse aqui, ó Ah, não, passou batido Não, aqui, esse aqui Ó Caraca, muito foda É, pegou no meio do caminho porque tava no meio do caminho, né Caraca, quantidade de gente Ó a distância Ó, estourou, que isso, cara Muito boa Essa Essa rocket teleguiada, cara Isso aqui vai, nossa Ai, na moral Nossa, no online vai ser brabo isso aqui Já tô até vendo Já tô até vendo a gente no online Fazendo a zoeira Com esse missil teleguiado Que aí não vai ter como escapar Vagabão tenta fugir de avião Vai tomar um desse aqui na boca Eu já tô até vendo Realmente Ó o carro da polícia ali Esse aqui tava do lado, né É um missil tão forte contra qualquer RPG Nossa Muito foda, hein Gostei Gostei muito das duas novas armas Tanto da mina Ai, vai dar pra fazer muita zoeira com essas minas Na moral Já tô até pensando aqui nos glitch pra fazer O que vocês acharam, galera? Duas novas armas Minas de proximidade E A RPG Com Mira teleguiada Malandro Muito Maneiro Eu já tô até esperando É que tá cedo Mas eu quero ver os piratas acordar Pra gente fazer a zoeira com essas armas, hein Vai ser irado demais Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu